Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos chegando com a graça de Deus Com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Hoje, 5 de maio de 2021 Quarta-feira, estação, outono Eu começo o meu programa de hoje com a carta misteriosa e imaginária Caro amigo locutor, meu nome é Francinet Moro aqui em Sorocaba, no estado de São Paulo Caro amigo locutor, às vezes eu fico me perguntando O porquê que acontece certas coisas na vida da gente A gente nasce, cresce, aprende a trabalhar Vai estudar, fica bobo, se apaixona e casa Gera filhos, cria filhos, investe no estudo dos filhos E quando os filhos estão formados A gente está velho, a gente está velha Aí quando os pais ficam velhos Os filhos nos dão um passaporte de presente O passaporte para o asilo Porque eles chegam a pensar Que porque eles ficaram ricos Eles não precisam mais da gente à sua volta E eu, às vezes, fico me perguntando Se não teria um presente melhor Em uma forma de gratidão A não ser o passaporte para o asilo Mas eu quero dizer Que além de nos dar o passaporte para o asilo Eles acabam nos deixando no esquecimento Eu hoje tenho quase 90 anos de idade Estou aqui nesse asilo Sendo bem cuidada por terceiros Mas meus filhos Não tenho notícia há muito tempo Caro amigo locutor Me dê uma direção O que eu devo fazer? Pois é A carta é imaginária e misteriosa Usamos um nome fictício Francinete 90 anos de idade A cidade é Sorocaba São Paulo Pois é, minha amiga, meu amigo Às vezes O ser humano É muito ingrato É muita ingratidão Da parte Dos seus filhos Dos nossos filhos É como diz essa carta Não é? Eles pensam Que já podem abandonar Para os seus velhos Aqueles que tiveram A grande oportunidade E disposição De doarem as suas vidas Enquanto eram pequenos Agora depois de formados Infelizmente Dão aos velhos Um passaporte Para o asilo O melhor a fazer agora É descansar E pedir para que Deus Faça justiça Porque de justiça O nosso Deus Entende muito bem Mandaram o meu abraço Aqui Mandaram o meu abraço Aqui O meu carinho A futura locutora Nossa aí Que está se despontando Vai começar a gravar Para a gente aqui Maria da Penha Vai começar a gravar Para o meu privado Aqui Algumas coisas E nós vamos lançar Essa locutora Até o comecinho Do ano que vem Aí No portal Palotina Gustavo Segura o pé aí Meu amigo Vamos falar Do nosso momento Solidário Movimento Solidário Em busca De corações Solidários Esse barulho Não é estranho Esse barulho É de moeda 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 quer dizer Solidariedade Arrecadamos moeda Agora Para transformá-las Em arrecadação De alimento A campanha Vai até o dia 31 de dezembro E a primeira empresa A aderir A nossa campanha Será A loja Colombo A semana que vem Com a nossa Arquinha Lá na loja Quero agradecer A gerente De lojas Colombo Que me atendeu Muito bem ontem E aceitou A ideia Pergunta que concorre Ao sorteio De livros E revistas Olha lá A pergunta Antes de ser Cooper Valley Como era chamada A cooperativa Antes de ser Cooper Valley Como era chamada A cooperativa Pergunta que vai Até o dia 31 de maio Tá bom Sorteio de livros E revistas Enquete Do programa De hoje Concordam Com a volta Do regime Militar No Brasil Quem concorda Liga pra mim E fala Comigo Ou mande Uma mensagem De áudio Ou de texto Olha Eu vou Eu vou agora Falar Pra você Que Nós Estamos aí Às vésperas De momentos bons Aqui No município De Palotina E em todo O território Nacional Ontem Eu falei Da caravana Das caravanas Que estão Se formando Ali por Sinop Norte do Mato Grosso Para estarem Na Granja do Torto Em Brasília Dia 15 de maio E o Brasil Todo Se mobilizando Através dos Sindicatos Rurais E patronais Não é? Então você Que gostaria De fazer parte Dessas caravanas Se inscreva Aí no seu Sindicato Constranja O presidente Do seu Sindicato A aderir A campanha Não é? E vai Reivindicar Aí Os seus Direitos Na capital Federal Pois é E Movimento De sábado Que deu Comentários Da semana Produziram Muitos Vídeos Muitos Vídeos Mesmo E eu Estou Feliz Porque Os Vídeos Por si Só Já Dizem O que A população Brasileira Espera Não é? Quero agradecer Aqui De pronto O grupo B38 Jaru Não é? Um grupo Que Produz Aí Muitos Vídeos Relacionados A Personalidade Do Presidente Jair Messias Bolsonaro Não é? Você Gostaria De repente De Ouvir Alguma Algum Discurso Do Presidente Jair Bolsonaro Você De repente Pode estar Aí Buscando O link Do grupo B38 Jaru Pra você Fazer parte Dessa equipe De Apoiadores Não é? Agora Uma coisa Que eu vou Falar aqui E vou De certa Forma Estar Metendo Bronca É Eu não Concordo Com alguns Protestos Que Agridem Pessoas Com Palavras É uma Particularidade Minha Eu Nunca Achei Legal Essa Coisa De Agressão Com Palavras Façam Protestos Ordeiros Sem Muito Palavrões Sem Xingar O Adversário Só O Fato De Você Está Protestando O Adversário Já Vai Ficar Envergonhado Não É? Então Não Tem Esse Negócio De Xingar Xingamento Não Leva A Lugar Algum Xingamento Vai Produzir O Que? Um Corpo A Corpo Uma Bala Perdida De Repente Eu Não Canso De Dizer Aqui Se Eu Estiver Num Movimento Desse É Claro Que Eu Vou Estar Ali Como Repórter Mas Eu Também Tenho Sentimentos Eu Também Tenho Opiniões Eu Também Tenho Revolta Mas Nem Por Isso Vou Estar Xingando Vou Estar Esbravejando Não Não Você Como Brasileiro Da Direita Não Se Iguale Aos Demais Entendeu? Não Se Iguale Aos Outros Não É? Porque Senão Né? Não Adianta Aí Não Vai Ter A Diferença Nós Temos Que Saber Aí Fazer A Grande Diferença Não É? Então Fica Aí A Minha Opinião Meu Desabafo Nesse Sentido Não É? Você Que Gosta Aí De Estar Fazendo Das Ruas Do Município Pista De Fórmula 1 Cuidado Meu Amigo Cuidado Minha Amiga O Volante Nos Reserva Surpresa As Embreagens Também E Se Não Frear Iremos Para O Despenhadeiro E Daí Não É Legal Estar Correndo Principalmente Durante A Semana Que O Trânsito Está Movimentado Você Aí Calma Quer Chegar Cedo Saia Cedo Não É? Tem Pressa Posa Não É? Assim Diz O Ditado Não Então Você Já Sabe Mais Ou Menos Como Se Comportar No Trânsito Eu Vejo Eu Vejo O Trânsito Como Uma Situação Bastante Difícil Ultimamente Porque Enquanto Você Está Aprendendo A Dirigir Ao Lado Do Seu Instrutor Você É Um Anjo Quando Você Pega Carteira Só Deus É Que Sabe O Que Você Vira Não É? Não Estou Aqui Generalizando Mas É Uma Realidade Que Precisa Ser Revista Doutora Noir Seleme Já Combinei Com ele Ontem Qualquer Sábado Desse Nós Vamos Estar Gravando Um Material Com ele Por Telefone Não É Mandar O Meu Abraço Ao Meu Analista De Vídeo Lindomar Araújo Que Hoje Pegou Uma Missão Difícil Vídeo Que Eu Lhe Mandei A Meu Ver Muito Difícil Mas Para Quem Tem Coragem De Desenvolver Desempenhar Qualquer Trabalho Nada É Difícil Quando Se Tem Vontade De Cooperar Não É Vanildo Cardoso Que Prazer Vanildo Ter Você Na Nossa Equipe Roberto Vilela Cristiano Carvalho Sebastião Ó Se Olha eu Com Sebastião Luiz Vieira E Muitos Outros Não É Silva Neto O Vilso Esse Pessoal Bruno Longo Esse Pessoal Que Nos Ajuda A Desempenhar O Nosso Papel De Comunicador Valdir Prado Valdir Prado Me Mandou Aí Um Elogio Muito Válido Valdir Muito Válido Você Não Sabe O Quanto Vocês Enriquecem O Nosso Trabalho Quando Manda Esses Elogios Sabe É Um Incentivo A mais Pra A gente Fazer Fazer Aquilo Que Precisa Ser Feito Ô Gustavo Tem Como Você Trazer Aí A Música Passaporte Para O Asilo Com Léo Canhoto E Robertinho Em Qualquer Momento Da Programação Tá Eu Quero Chamar Sua Atenção Chamar Sua Atenção E Agora Chamo Os Patrocinadores Ligando 995 140 85 Você Encomenda Os Serviços De Alimentação Da Empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E Carnes Assadas De Três Categorias Suíno Frango E Bovino Fale Com Celso Pedro Ou Grace 995 140 85 Eu Disse Celso Assados E Massas Vai Construir Ou Reformar No Sítio Na Chácara Na Fazenda Ou No Centro Seja Onde For Você Pode Estar Contando Com Os Serviços De Nando Construtor Há Mais De Dez Anos No Ramo De Construção Civil Você Pode Estar Pedindo Orçamento Sem Com 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 Pelo Telefone 9910 0863 Eu Disse Nando Construtor Não É Patrocinadores Que Estão Aí A Todo Vapor Mandar O Meu Abraço Ao José Cícero Ao Davi Cabeleireiro Ao Nando Construtor Nelson Jardinagem Celso Assados E Massas Quem Mais Quem Mais Quem Mais Tony Gravatas É Butlau Butinas A Equipe De Patrocinadores Não É Que Vão Fazer Aí Um Um Momento Aí Muito Interessante De Estar Nos Apoiando Aqui Na Nossa Programação A Maria Da Tenha Me Ouve Todos Os Dias Pelo Youtube O Eugênio Também E Muitas Pessoas Luiz Vieira Roberto Vilela Não sei se Já Arrumou O Seu Celular Creio Creio Ainda Não Porque Senão Já Teria Me Mandado As Matérias Não É Mas Ontem Nós Ouvimos Aí A Entrevista Que o Sergê Cêntico Concedeu A Nosso No Nosso Programa Falando Aí Das Maravilhas Que é O Setor De Segurança No Município De Palotina Isso Só Vem A Enriquecer Aí Todo O Segmento De Uma Sociedade Paranaense Brasileira E Local Não É Então Você Você Pode Estar Ligando Para Mim 998 715 615 998 715 615 Ou Falando Que quer Patrocinar O Nosso Programa Ou Falando Que quer Arquinha Do Tesouro Aí No Seu Comércio Tá Bom É Eu Já Estou Caminhando Aqui Para O Finalzinho Do Nosso Programa E Eu Vou Chamando Mais Uma Vez Os Nossos Patrocinadores Está Pensando Em Formar Ou Limpar O Seu Jardim E Não Sabe Como Fazer Não Tem Tempo Para Essas Coisas Então Contrate Os Serviços Da Empresa Nelson Jardinagem O Senhor Nelson Roque Do Nascimento Trabalha Nessa Área Desde O Ano De 97 Contrate A Sua Equipe Ligue 9801 7361 E Faça Um Excelente Negócio Chegou Pizza Central Delivery Na Cidade De Palotina Eu Disse Disque Pizza Central Delivery Ligue 998 51 30 53 Ou 997 57 12 6 Pizza Central Delivery Do Nosso Companheiro Valdir Bergamine Atendimento De Quarta A Domingo Das 19 Às 23 Horas Aproveitem Patrocinadores Às Vezes Gente A Gente Por Gravar Só Meia Hora A Gente Chama Duas Vezes Aí Os Patrocinadores E Está De Bom Tamanho Não É Ceará Da Vidraçaria Ceará Aquele Abraço O Nosso Carinho Não É Ainda Eu Quero Ter A Honra De Estar Entrevistando Os Meus Patrocinadores Estou Tentando Combinar Com o Celso Assados E Massas Uma data Para gravar Um material Com ele Por telefone Ou Pessoalmente Nosso tempo Esgotou Bye Bye Brasil Até amanhã Hã?